A Secretaria Municipal de Saúde anunciou no início da tarde desta terça-feira, dia 19 de maio, que Guaxupé terá mais uma unidade de saúde para atender a população. O novo PSF será construído em uma área da Prefeitura localizada na rua Eusápio da Silva, número 35, no bairro Ouro Verde. O recurso financeiro, do valor de aproximadamente R$ 617 mil, virá pelo governo federal, através do Ministério da Saúde. O posto de saúde da família atenderá, além do Ouro Verde, os bairros Jardim Limoeiro, Vale Verde e Chácaras Bom Jardim, que totalizará cerca de 4 mil moradores. Para que Guaxupé pudesse ser contemplada com o recurso para essa construção do PSF, a Prefeitura, como contrapartida, cedeu a área de 900 metros quadrados e já deixou com a terraplanagem pronta. Com esse PSF, o município, que hoje tem 84%, passa a ter 92% de sua área com cobertura de equipe de saúde da família. De acordo com o prefeito Jarbinhas, uma equipe ficará à disposição para atender aos moradores, sendo um médico clínico geral, uma enfermeira, um técnico de enfermagem, um dentista, um auxiliar de saúde bucal e seis agentes comunitários de saúde.